Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Conhecida com seu bom gosto, visitou a loja Pana, lá do centro de Copacabana. Indiano é com eles. Esse é meu rio. Conhecida a moragem para o gente carioca hoje, num clima totalmente diferente. Nossa, eu não sei se eu estou na Ásia, se eu estou no Oriente Médio, ou quem sabe, vocês vão descobrir comigo, que olha só todo o clima, olha as joias, percebam as joias. Sabe que ser mulher é ser gratificante, né? E poder colocar um bom brinco, colocar um anel. Gente, esse bracelete aqui é um luxo, mas eu não vou contar para vocês onde eu estou, não. Eu vou explorar junto com vocês onde a gente está. Não sei se é no Oriente Médio, na Ásia. Você vai chegar comigo, junto, vem comigo. Gente, o clima, estou sentindo até na Índia. Gente, aqui você encontra tudo. É impressionante como você bota um colar, bota um brinco, bota um anel, você se sente na Turquia. Esse conjuntinho vem de lá, né? Aliás, eu descobri que as pedras são todas brasileiras, são exportadas para lá, as joias são feitas lá, depois elas vêm para cá. Eu quero saber se isso é verdade, não é verdade, Paulo? Tudo bom? Oi, Cida, você está boa? Tudo bem? Bom te ver e receber sua visita aqui. Realmente as peças são todas feitas na Turquia, mas com pedras brasileiras. São ágatas que são trabalhadas e trabalhadas à mão, feitas com uma base de prata e detalhes em bronze, com os brilhinhos e tudo mais para dar esse tom especial. Aqui na loja, onde é que fica o lado da Turquia? Você pode me dizer? Não, o lado da Turquia, principalmente esse cantinho aqui. Ai, gente, olha, eu estou me sentindo, eu estou me sentindo. Ai, Turquia. Acabou a novela, mas eu estou dentro da Turquia, tá, gente? Aliás, percebam esse conjunto. Eu vou agora trocar. Você me ajuda a trocar? Esse conjuntinho que eu vou estar usando é? Tibé. 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 Tibete comigo não, hein? Vou para o Tibé, hein? Olha aqui, ó. Gente, que belíssimo. Olha. Estou me sentindo, gente. Ai, meu Deus. Jesus, me segura, Jesus. Segura, segura. Chupa. Ó, não sei porquê, mas eu queria apontar. Essa é maravilhosa. São blocos de prata, todos trabalhadinhos à mão, que depois levam apliques de coral turquesa, como um mosaico de turquesa, como essas peças. E é interessante, se você reparar os brincos, todos trabalhados à mão, se você olhar no detalhe, um acaba sendo diferente do outro. Personalidade, a quem veste, né? Com certeza, quem usa uma joia única, malandro, não precisa, pode estar nua, mas se tiver de joia, ela olha, valoriza, gente, valoriza. É lápis lazuli. É uma pedra do Paquistão e do Afeganistão, que é trabalhada na Índia. E aqui, ó, essa galeria aqui de cheio de anel, é muita coisa, gente. Aqui não tem como não se divertir, como não comprar até um presentinho. Aqui são anéis variados, né? Esses aqui são de pedra brasileira. Ai, que escândalo. Ai, que escândalo. Deixa eu botar isso aqui, que eu já fiquei louca. Mas tem mais um detalhe. Qualquer peça, nosso Orivis ajusta o tamanho para o dedo da cliente. Então, qualquer peça que goste, nós fazemos sob medida para o dedo da pessoa. E se ela tiver uma ideia, tiver uma peça, e você tiver a pedra, você pode mandar fazer para ela? Com certeza. A gente manda lapidar as pedras e adaptar de acordo com o gosto do cliente. Quem quiser criar também, pode criar aqui com a gente. Agora eu quero ir para a Índia, né? Ai, que... Esse anel é um escândalo, ó. Essa aqui são as peças em prata indiana. Essa é a minha cara. São anéis em prata indiana, sempre com pedras brasileiras. Ou então em prata pura, né? Su, entre duas louras, tem sempre um bom segredo. Esse segredo hoje, nossa, essa joia, essa combinação linda. Ai, gente, eu fiquei louca. Me conta, que linha é essa? Essa é a linha indiana, com pedras brasileiras. Esse colar que você está usando é de cristal com onyx. E nós temos todas as pedras. Quartes fumê, cristal, citrino, praziolita, com todas as nuances. Aquelas bolsas ali, ó. Me parece que elas vieram da Índia, são da Índia, não sei. É isso? São, são indianas, todas bordadas. Gente, e bolsa não tem idade pra usar. Qualquer mulher, com bom gosto. Essa linha vende super bem no verão também, porque combina com tudo. Ela é super despojada, tem todas as cores. É assim, campeã de venda no verão. Ai, não falei onde é que fica o nome dessa loja. E não falei o nome da loja. Não falei onde fica. Agora a gente vai desvendar esse mistério. Paulo, vamos lá fora comigo e me conta onde é que fica essa loja. Vamos lá ver essa rua. Que rua é? Vamos descobrir. Vem comigo, gente. Vem, 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 vem. Ai, que vitrine linda, Paulo. A gente está em que país aqui? Bom, a gente está filmando embaixo aqui a parte da Índia. São as joias da Índia com as pedras brasileiras aqui nessa parte de baixo toda, né? É o quartzo rutilado, o green gold, citrino, o quartzo fumê, o cristal de rocha, labradorita, opala. Essa pedra aqui não é uma pedra brasileira, mas é linda. Aquela ali é uma safira amarela. Essa pedra aqui é super chique, é a labradorita. Esses anéis aqui são de quartzo branco, de cristal, né? Ali o onyx novamente, que nem esse que você está usando. Qual a pedra que a carioca mais procura? Você lembra, mais ou menos? É difícil a gente dizer. Cada época tem uma coisa que procuram mais. Mas, curiosamente, o cristal de rocha e a energia do cristal sempre faz muito sucesso. É uma pedra muito especial e vende sempre muito bem. Emociona bastante. Outra pedra que faz um sucesso incrível, que eu não sei porquê, é a pedra da lua. E outra que faz um super sucesso é a labradorita. A labradorita é linda. É tipo aquela azul... É aquele azul furta-cor, né? Que tem um reflexo, tem um mistériozinho e acho que por isso... Tem uma história, né? É isso mesmo. Cadê a pedra da lua? Que está todo mundo querendo saber onde está a pedra da lua. Está aqui, ó. A pedra da lua são essas peças aqui, que tem esses anéis, essas pulseiras, aquele colar ali, que é a pedra da lua misturado com pérola e cristal. E a pedra da lua, ela tem um brilho, ela dá um jogo de cor que sempre chama muita atenção e emociona as pessoas, especialmente. Ela tem uma tonalidade furta-cor, então não é um branco liso, né? Ela tem toda uma energia, um mistério que faz dela uma pedra especial. Essas peças do Tibete, realmente, elas têm uma energia especial em função da maneira que elas são feitas. É um trabalho todo feito à mão, no Tibete e no Nepal, em fábricas pequenas, familiares. E cada peça é única da sua própria maneira, porque são bloquinhos de prata que vão sendo trabalhados até ganhando a forma e com os apliques de pedra. Eles trabalham principalmente com coral turquesa, alguma coisa de âmbar, alguma coisa de lápis-lásuli, algumas conchas indianas que vão para aquela região e têm uma energia, um brilho, um trabalho todo especial que fazem delas peças únicas e maravilhosas. E pedra, pedra atrai o que é bom. E também, ó, não deixa chegar em você o que é ruim, né? Sabe disso, né? Todo homem, toda mulher, todo mundo tem que ter uma pedra em casa, no dedo, no pescoço, não é de ó. E aí 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 Esse lugar aqui, vocês estão reconhecendo essa esquininha aqui, onde é que a gente está? Vamos virando devagar ali, Paulo. Vamos lá descobrindo onde é que a gente está. Gente, a gente está no coração de Copa, né? Então, aqui a gente está na Figueiredo Magalhães, entre a Nossa Senhora de Copacabana e a Barata Ribeiro. E o nome da loja que a gente está contando para vocês, invadindo, levando para a tua casa um bom gosto, muito grande. É exatamente... está aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Yes! Pana! Gente, essa loja, ela fica tão bem localizada, que se você estiver a pé, você chega. Se você estiver de metrô, você chega. Se você estiver de ônibus, que agora está meio confuso, o negócio de passeata, de... Você também chega. Paulo, esse nome, Pana, surgiu de onde? Bom, Pana quer dizer Esmeralda em Hindi. Em quê? Em Hindi, a língua que se fala na Índia. E é também o nome de uma cidade. E também é o nome de uma família lá, muito amiga, muito conhecida e muito respeitada. Que nos honra muito em utilizar o nome dele e participar junto com eles. São nossos fornecedores, amigos, família, parentes. São tudo para nós lá na Índia. E é a nossa grande base e inspiração para o trabalho. Agora, só tem essa loja aqui ou tem outras? Nós temos atualmente cinco lojas. Tem essa daqui, uma loja em Ipanema, um 330 da Visconde de Pirajá, no shopping de Botafogo, Botafogo Praia Shopping. Uma no centro da cidade, na rua Miguel Couto 35. E a última agora é do Nova América, em Del Castilho. Bom, essa loja, hoje ela reúne bom gosto, qualidade e, claro, peças exclusivas, né, gente? Porque a mulherada gosta de... E o preço? O preço é super acessível. Ah, não pense que é caro, não. Porque a loja tem que ser bonita para os olhos e boa para o bolso, tá? Vem comigo. Esse é meu rio